Fuck man, yo nigga, a arte é uma manifestação do espírito É uma manifestação da alma, é algo que vem de dentro, nigga Ela não precisa de aprovação alheia para adquirir valor Eles lançam búzios para a mesa, à média luz da vela acesa Eu sou felino e quando exponho as minhas ideias em veneza Aos vossos olhos sou a ciência, faz sentido Mas a certeza é que faz falta a fantasia E se suazia a audiência Porque eu não vou deixar de alimentar um minotauro Beijinho no ombro e duck face como o Mauro Não vou bater na mesma tecla, sou o piano do palo Querem clones neste move, só que eu nunca vou deixá-lo E não vou ficar alterado, eu vou ficar é bom enfocar Também devias ter estado, se não estás bem informado Já vivi tanta mentira, ainda bem que está gravado Eu tinha o dedo no botão para a gravação do áudio Set my fucking Dozentos de cair, dozentos de cair Já deixei uma armadilha muito antes de cair Curiosos que apostem por punca vai falir Sei que os cães vão ladrar e as ovelhas vão balir É sim, é sim, eu não pago este beat Se no título estava free Morro como o Tiffany, diz olá por mim E diz ao Saramak que eu não curti do Cain Diz ao B.I.G. que a minha B.I.C. Diz I'm gonna be right here quando falo M.I.C. Do A.I.C. Todos temos posições A oficina para os doentes e a forja para os anões A torre para a princesa, calabuço para os cabrões Batalhas para os guerreiros e cuecas para os cagões B.I.G. Quando diz que há dragões Já prestas atenção ao que pomos nos caldeirões Tu não és o Tonecas, não me venhas dar lições Porque tu tens vinte anos e a terra tem milhões Mangai, eu sou cronos nas barras Eu olho à minha volta e estou de lado chupa cabras Mas eu tenho mini-meus, sabem dar valor às fadas Isso é uma resposta para um crack build callas Eu não me calo só porque tu não falas ou se falas Já foi dito por mais de quarenta almas Estão todos no armário e são mais de quarenta narnies Faço quarenta sons se tiver quarenta marcas Dá-me um hall se queres ver as dedadas Quantas imagens tenho ou deturpadas Quantas miragens o abecido verde vos pedi a conceder Se eu se tivesse aciladas Fuck you! Queres ir dar uma volta hoje? Posso levar o meu carro se quiseres Não posso hoje a noite toda analisar propostas de editoras Ou ver a temporada 4 da anatomia de Grey Digo eu enquanto fecho o meu tabuleiro Ouija nas sombras Parece que eu encaixo Mesmo estando em baixo estou no auge Desde baixo e não me age de ver de baixo Porque eu sou esse gajo sem meados neste hais Lá para meados deste março a separar-me como um baixo Com as pontas de tabaco no meu maço Eu acho que somos metade destinados ao fiasco Induzidos ao diabo, revertidos ao passado E é preciso ser muito homem para tatuar um veado Sua fufa! Durante o meu papá tu vais ser papá Tu vais ser papá no meu reinado Toma a pá com que eu cave, toma a pá Que este granho no meu braço daço é a forma como abraço O meu nome no legado no fundo do legado deste traço Eu caso quem caço bruxa estarei sempre embruxado Com um nome machado pela sombra do ditado Dá valor à minha vida, à vida é só um estado Be a self boy! Estou ver boys estão com medo de serem eles próprios Só para agradar um público em especial man I'm fucking with that shit Ou não BDR Never did Never will Props man Mas... O meu prisma Estão